Se o mic tá na minha mão é tudo no meu nome Eu vim aqui na batalha pra acabar com o Zé Mamito e o Passa Fome Só que assim, eu vou chegando e vou falando que os moleque é ruim Pique assim, os moleque tá aqui pique bruxa Não sei o que veio fazer aqui a Xuxa Cê tá ligado que os moleque nos enrola Eu chego aqui, menina, corichão, não joga porra Aí parceiro, se comida fosse o seu nome Conhecimento, não certeza, eu passaria fome Não tem que fazer, parceiro, já fugiu da viga Era o primeiro, agora bicho tá causando intriga na minha mente Porque o MC pra vir rimar Não tem que ter medo, meu parceiro, nós pode soltar Que é tudo nosso, numa só, mas infelizmente eu vou te destruir Que é CMC, então primeiro vai ter que passar por cima daqui Tá ligado? Eu tô chegando na parada Você agora, mano, vai tomar rajada É desse jeito, mano, aqui eu não se encano O cara são fretões e psiqueno, ele é corintiano Se liga agora, não se encana Sai daqui da minha casa e volta pra Americana Porque cê não representa aqui na minha cidade E no freestyle hoje, mano, não tinha start Cala a boca que cê não tem o proceder Essa cidade mais aqui eu já ganhei Mas batalha aqui você, otário Eu nunca ouvi falar, cê tá ligado O que adianta o MC tá na mão se não sabe usar? Então, moleque, eu vou te detonar Pode juntar os dois que os cara Não veio, é pra somar Eu volto pra Americana com muita glória Pelo menos de você eu arranco a vitória Então cê tá ligado, Bill? Fica quieto É um bug no cérebro, cê tá ligado Que os moleque sabe a que fazer Cê dá mais tem um armado que um grafite E aí, aí você, cê tá ligado Com certeza eu tô ligado Mas com cê rap imundo O parceiro tá desligado desse mundo Diz que eu sou timão E eu roubei com certeza Só foi uma coisa Nossa atenção Mano, você tá grande Venta pra esteira Imundo, mano Essa porra dá sua cara feia Tá ligado Que eu tô chegando Se liga aí, mano Tô improvisado aqui constantemente Cê tá chegando pra você Subir um saco de fermento Não tem só o grafite Tem os quatro elementos Aqui em mim Vou te falar Mas eu gemici Que eu boto em cima de você Em prática Terminou, começa a Cezinha Entrando na voz DJ Viro Beat É o segundo round Espanquem-se Melhor voltar mesmo Pra minha cidade Porque deu pra ver Na minha frente Não tem MC de qualidade Porque mano Sua cima é biruta Ou se não Eu falo pros cara Vim aqui trocar a dupla Porque o bagulho Tá muito feio É os MC, underground da rua E você não tá no meio Cê tá me olhando Só pra ver o que vai mandar Vamos ver se tem riba Vou desse lado pra trocar Eu tô te olhando, mano Eu chego no dialeto Porque aqui na minha frente Eu vejo um resto de feto Tá ligado Que você não manda bem Se liga no freestyle Chegado, cê não é ninguém Eu tô chegando Aqui contando Não tá contando Ei, mano Você é muito frango Desse jeito agora aqui É sem dolor Cê volta pra casa Com essa porrinha Magia like a drum Aí mano, infelizmente Hoje cê vai perder O cara resto de feto Ele já ganhou mais que você Pois é, mano Então se compare Tá se rebaixando sozinho Tá se perdendo nessa rota E eu sou só um caminho Tá entendendo agora a nuca? Só olha pra frente Mas a Ima faz a bala pela nuca Presta atenção Se tem o money Eu tenho o respeito Que é isso Faz def, faz cheiro Faz direito Então se liga aí tio Luz a gravata Eu conheço o rap Com o rank Bombata Cê tá ligado Que os moleque Sabe fazer Não tem assunto Tem triunfo E rima Mais que você Cê tá ligado Que eu falo pra você Na voz Não sei pra onde Cê tá olhando Tá pra nós Tá pra lá Não sei Cê tá ligado Desse jeito É o MC Do cabelão Mais conhecido Vez Vou te falar Nesse debate Conhece Me se conhecer Procurando na internet É fácil, né? Então vou te falar Qual é que é No elento O foda é seguir Os cara de exemplo Beleza Eu cheguei agora Eu vou pro Rio Ganhou tanto esse bota Que eu nunca vi ele aqui Se liga Eu tô chegando Ei Tano Passa o mic Que hoje não tá contando Parceiro de americano Calma Tem uma certeza Que aquele machado Hoje não corta Nossa natureza E esse cara aqui Tá tirando a minha ideia Que é isso Vem o que? Grita Vai sua plateia Então se liga tio Que eu vou voltar Vou falar pra você Que você Não vai ganhar Cê tá ligado Que os moleques Sabe a que fazer Deformidade Tá performado A cara é de você Cê tá ligado Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Barulho para Cezinha e Tano Barulho para Machado e Lucas Cezinha e Tano por vocês Jurados em 3, 2, 1 3, 2, 1 Cezinha e Tano na próxima fase Máximo respeito Seguimos assim Seguimos assim